A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero relógio em corrente Gritar sangue! Sangue! Demorou, demorou, demorou Pode passar, é o Natan Eu chego na sessão, por isso que a sua mente Tá no modo avião Aê, vou explicar, aqui não é tiro-lipa Você é um frelip, mas aqui um freno-lipa Falei até de tiro-lipa Não é rica, quem vai ganhar sou eu Tiririca Aê, cê não entendeu? Pode falar, chegando Já tá aqui, vai mostrar como faz época insano Ele é o Tiririca na pista Rimou, rimou, rimou Pior do que tá no rica Cê tá entendendo? Essa aqui é a rima Ele falou, até de modo avião É modo avião, eu sou inocente É modo avião, eu posso morrer permanece Igual Chapecoense Cê tá entendendo? Eu tô vivo, eu posso tá morto Mas eu tô cumprindo o meu compromisso Uou, uou Vem, 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 vem Aê, pode pá Não de pá, pode pá, pode pá, pode pá Cê tá ligado, truta, que pra mim cê é comum Não é Chapecoi, o boné da Alemanha Passei de 7 a 1 Aê, o baguné é pior que tá no fim Que o pior é servir pra batalha e não mandar nenhuma rima Rima você é Por isso no mic agora você já deu me quer Cê tá ligado que você é um emocionado De alguns brancos, por exemplo, cê acha tão bom, fica intimidado E você valeu, caizão Tem uma parte de mim, você já tá na contramão O bagulho é o seguinte, essa cassessão Felipe traz ideia, ele não é emoção Aê, cê tá ligado, tiririco, qualquer comédia Eu sou hip-hop em batalha pra trazer ideia Que cê não tem, boy Eu não tô exato, tô no quebrada, não sou doente Eu moro há 17 anos, na cidade tiradentes Cê tá entendendo, pode crer Moro lá pra caralho, cê bate em mim Eu vou pagar pra ver Cê tá entendendo, é um encontro Nada vai chegando, meu mano Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Mas quando eu mando a minha rima se empuça Ele pode até ficar falando, acho que eu sou boy Mas quando eu mando a minha conquista Você que ficou exaltando ele a minha Alemanha Que é um país narcista Ei, você quer ser chapecoente no caminho Só porque nossa quebrada cê trampa de aviãozinho Aê, 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 eu me adianto Ele fica em choque, vacila, eu me garanto Aê, cê tá entendendo, pode pá O rap é mais pesado e você nem é o mal foi Aê, cê tá entendendo que ele ficou em choque Mas eu sou de quebrada e não tremo pra playboy Aê, cê não entendeu O neto improvisado cê parece o playboy que eu tranquei no armário Aê, família Essa vontade que eu quero ver do ZNC aqui hoje Eu quero ver esse do ZNC aqui hoje Eu quero ver a Sambi, certo? Muita vontade Mas aê, vamos se respeitar Certo? Não precisa ficar encostando um do outro Certo? Não, não, não Mas aê, animaram com muita vontade Eu quero que vocês façam barulho com muita força pra um só Vamos lá É pra dois, é verdade Vai ter um terceiro round, família Vai ter um terceiro round de bate-volta Os dois melhores desse Dessa votação Barulho para as rimas do Frilipe Nator JP O Natan foi o melhor dos dois Aqui, já fica separado Eu vou fazer entre o Frilipe Entre o JP Frilipe JP JP e Natan no terceiro round Vai morrer ou vai matar? 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 Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver JP Vem, 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 vem Ei, 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 ei Segunda vez na aldeia É isso Vem, 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 vem Uou, 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 uou Que é muito demais, caralho Aê, aê, aê Vamos começar assim Olha pra ali, pra ali Vai de baixo, vai de baixo Faça mais E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hip Rap, hip, rap E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hip Rap, hip, rap Você faz rap que é movimento Não é pecário Como seu rap é movimento se você é sedentário Aê, você não entendeu? Eu não tô envolvido Boca tá cheia de droga Isso aqui é nos dois sentidos Mas olha só, minha rima é uma bala Eu posso ter que ser sedentário Mas o que conta é minha fala Você tá entendendo? Isso você não entendeu Então compreenda o que você disse, entendeu? Pode pá que eu te mato E você falou de movimento Enquanto os são sedentário E o jota que é sedento Aê, você não entendeu Você é ebop Porque eu tô sedento Isso é sede de hip hop Ele falou que eu era sedentário E ele também falou que eu era playboy Mas quando eu mando a rima aqui na sacada Eu paguei pra ver E até agora eu não vi nada Ei, 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 ei Você tá entendendo o que a rima é referia? Você pagou pra ver e não vi nada Isso é problema de miopia Você não tem grau Então conhece a sensão Na moral, presta atenção Que o jota é de grau É miopia, por isso que ele não passa informação Minha rima é uma arma Óculos, tu não tem armação Mas quando eu mando a rima Na moral Meu óculos, mano Você não rima, não tem grau Eu não passo informação Na moral, tô passando informação Pra não passar mais droga Pra passar o Natal Aê, você não tem grau A referia É pra passar o Natal Todo ano pra tua família Júlia 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 Salve, Júlia Vamos lá Barulho pra cima do Natal Júpia Júpia Tchau, tchau.